Quando penso em você Dá vontade de chorar Tanto tempo já passou E você me abandonou Choro triste ao lhe esperar Mas você não quer voltar Olho o horizonte azul da cor do mar Abro a janela e vejo o tempo passar Escuto uma canção que faz lembrar você Mas você já me esqueceu Eu fiquei sozinho aqui Então só Olha o horizonte azul da cor do mar Abro a janela e vejo o tempo passar Escuto uma canção que faz lembrar você Mas você já me esqueceu Eu fiquei sozinho aqui Tão só Mas você já me esqueceu Eu fiquei sozinho aqui Tão só Eu fiquei sozinho aqui Tão só Entra na noite de sábado Eu saí pela rua Com a intenção De encontrar uma gata Que gosta assim mesmo De uma curtição Só bem seguida encontrei Uma morena Numa lanchonete Bebendo uma loira gelada Pra matar a sede e a solidão Ela era Mesmo barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha Ela era Mesmo barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha Em plena noite de sábado Eu saí pela rua Com a intenção De encontrar uma gata Que gosta assim mesmo De uma curtição Logo em seguida Encontrei Uma morena Numa lanchonete Bebendo uma loira gelada Pra matar a sede e a solidão Ela era Mesmo barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha Ela era Mesmo barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha E quando ela falou E quando ela falou E quando ela falou Que estava sozinha E quando ela falou Que estava sozinha Tudo o que você falava era mentira Tudo o que você prometeu você não cumpriu Eu que fiquei te esperando por tanto tempo Mas você com outro sou meu E hoje eu fico arrependido de ter acreditado Em todas as falsas promessas de você Mas todos estes dois anos que você foi embora Confesso, não deu pra te esquecer Meu bem, meu bem, meu bem volte por favor Que ainda existe em mim aquele mesmo amor Meu bem, meu bem, meu bem volte por favor Que ainda existe em mim aquele mesmo amor Mas depois do que você me fez Eu ainda lhe aceitarei Mas eu penso que volte depressa Vivendo assim eu morrerei Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem volte por favor Que ainda existe em mim aquele mesmo amor Meu bem, meu bem, meu bem volte por favor Que ainda existe em mim aquele mesmo amor Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem volte por favor Que ainda existe em mim aquele mesmo amor Eu sei que você vai embora E tão sozinho vai me deixar Pense bem no que você faz Amanhã será tarde demais Pra você voltar Te dei amor e carinho E tudo que a mulher Sonha ter na vida Mas tudo isto Não foi o bastante Pra te fazer Ficar Querida Pense bem No que vai Fazer Pra depois Você não Se arrepender Pra depois Você não Se arrepender Não pense que vou ficar chorando Em flor Enflorando Enflorando Pra você não ir Para e pense mais um pouco Antes de partir Pra depois Não vir dizendo Que de tudo Já se arrependeu E por onde E por onde Você andou Não encontrou Não encontrou Um amor Maior Que o meu Pense bem No que vai Fazer Pra depois Você não Se arrepender Pense bem Pense bem No que vai Fazer Pra depois Você não Se arrepender Pra depois Não Se arrepender Não Pense que vou Ficar chorando Enflorando Pra você não ir Para e pense mais um pouco Antes de partir Pra depois Não vir dizendo Não vir dizendo E de tudo Já se arrependeu E por onde Você andou Não encontrou Um amor Maior Que o meu Pense bem Pense bem No que vai Fazer Pra depois Você não Se arrepender Pense bem No que vai Fazer Pra depois Você não Se arrepender Pense bem Pense bem No que vai Fazer Pra depois Você não Se arrepender Quem me vê sorrindo e cantando jamais acredita que tenho solidão Mas nem sempre o brando no rosto é a solução Assim diz o velho ditado Quem vê a face não vê o coração Quem canta seus males espanta e assim vou fugindo de uma paixão Daria tudo nesta vida pra esquecer daquela mulher Ou trazê-la novamente para os braços meus se ela quiser De sonhos e ilusões e recordações não posso viver Mulher ingrata eu te chamo cantando confesso que amo você Daria tudo nesta vida pra esquecer daquela mulher Ou trazê-la novamente para os braços meus se ela quiser Ou trazê-la novamente para os braços meus se ela quiser De sonhos e ilusões e recordações não posso viver Ei Mulher ingrata eu te chamo cantando confesso que amo você Daria tudo nesta vida pra esquecer daquela mulher Daria tudo nesta vida pra esquecer daquela mulher Ou trazê-la novamente para os braços meus se ela quiser Ou trazê-la novamente para os braços meus se ela quiser De sonhos e ilusões e recordações não posso viver Ei Mulher ingrata eu te chamo cantando confesso que amo você Daria tudo nesta vida pra esquecer daquela mulher Ou trazê-la novamente para os braços meus se ela quiser Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Se o silêncio está envolvido entre eu e você Essas brigas tem sido um inferno em nossas vidas E as vezes até penso em me esquecer 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 Ei mude eu tentar explicar as minhas razões Se você não está bem ali com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está bem ali com as emoções Se você não está bem ali com as emoções Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Se o silêncio está envolvido entre eu e você Essas brigas tem sido um inferno em nossas vidas E as vezes até penso em me esquecer 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 É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções Não compreendo por que você foi embora Me deixando neste abandono sem explicação Se às vezes discutimos, é muito comum Não vejo motivo algum pra separação A falta que você me faz, o coração reclama Bate disparadamente por você, chama Quero ter você de volta em nossa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama A falta que você me faz, o coração reclama Bate disparadamente por você, chama Quero ter você de volta em nossa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama Você foi embora e levou o que eu mais queria Me deixando quase louco Bate disparadamente por você, chama Quero ter você de volta em nossa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama A falta que você me faz, o coração reclama Bate disparadamente por você, chama Quero ter você de volta em nossa cama Quero ouvir você de volta em nossa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama A falta que você me faz, o coração reclama Bate disparadamente por você, chama Quero ter você de volta em nossa cama Quando eu não era nada Quando eu não era nada, você não me amava e nem ligava pra mim Eu sofria, eu chorava, mas eu te amava mesmo assim Quantas noites mal dormidas, só pensando em você E o que eu sofri na vida, jamais vou te esquecer Te falei do meu amor E como é grande a minha paixão Mas você não me escutou e magoou meu coração E agora é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora E pra mim você quer voltar E falei do meu amor E como é grande a minha paixão Mas você não me escutou e magoou meu coração E agora é você quem chora quando me vê cantar Dizendo que me adora E pra mim você quer voltar E agora é você quem chora quando me vê cantar Deixa o barco rolar E o povo falar De mim o que quiser O que não devo não pago Por isso não caso com esta mulher Ela está me acusando Dizendo que o pai da criança sorreu Tire isso do pensamento E não brinque com os sentimentos meus Tire isso do pensamento E não brinque com os sentimentos meus Andava de braços em braços Beijos e abraços Era o seu prazer Agora aceite o presente Que é este inocente Que está pra nascer O pai não se identificou E você ficou tentando encontrar Alguém pra te dar o nome Mas não pense que vai me enganar Vá tomar juízo por favor Não me deixa que eu quero viver em paz Vá pensar nesta criança Que vai nascer sem saber quem é o pai Vá pensar nesta criança Vá pensar nesta criança Que vai nascer sem saber quem é o pai Andava de braços Andava de braços em braços Beijos e abraços Era o seu prazer Agora aceite o presente Que é este inocente Que está pra nascer O pai não se identificou E você ficou tentando encontrar Alguém pra te dar o nome Mas não pense que vai me enganar Vá tomar juízo por favor E deixa que eu quero viver em paz Vá pensar nesta criança Que vai nascer sem saber quem é o pai Vá pensar nesta criança Que vai nascer sem saber quem é o pai Vá pensar nesta criança Que vai nascer sem saber quem é o pai Vá pensar nesta criança Que vai nascer sem saber quem é o pai Todo mundo te condena Fala mal do seu passado Mas pra mim nada importa O que eu quero é ser feliz do seu lado Deixe que falem, que pensem Que nós dois o que quiser pensar É inveja que eles sentem É que te amem e ninguém vai nos separar Não chore assim Não dê ouvido A maldade O importante é que eu te amo Eu te amo de verdade Me abrace agora Esqueça tudo O que passou E nada neste mundo Vai destruir O nosso amor Todo mundo te condena Fala mal do seu passado Mas pra mim nada importa O que eu quero é ser feliz do seu lado Deixe que falem Deixe que falem e pensem Que nós dois o que quiser pensar É inveja É inveja que eles sentem É que te amem e ninguém vai nos separar Não chore assim Não chore assim Não dê ouvido A maldade O importante é que eu te amo Eu te amo de verdade Me abrace agora Esqueça tudo O que passou